É louco o que eu vou falar, mas enfim Eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 14 anos de idade, mano E onde eu morava eu não pegava nem torre de telefone Então eu não falava com a minha mãe Eu só falava com a minha mãe quando eu via minha mãe Ou quando o colégio eu ligava pra minha mãe, certo? E aí eu nunca ouvia um tipo Você pode fazer isso ou não pode fazer aquilo E desde moleque eu viajava muito pegando carona Eu ia pra beira da rodovia e eu ficava tipo Oh, oh, dá carona aí, dá carona aí Aí o carro parava, eu viajava Eu viajei por muito tempo fazendo isso Três anos, pra ser sincero Então eu conheci uma liberdade muito massa, tá ligado? Aí com 17 eu já não morava em casa Liberdade total morando em Maringá Fazendo o que eu queria na hora que eu queria Sempre tudo o que eu queria na hora que eu queria Eu acho que esse é um ponto de eu não namorar, certo? Tu tá partindo do pressuposto que relacionamento diminui tua liberdade A minha sim, não tô falando dos outros Eu acho que se um dia uma menina falar assim Oh, eu tô indo viajar pra tal lugar E ela fala, não, eu fico Vai dar a tela azul na minha cabeça Não, eu nunca ouvi não na vida, tá ligado? Sempre fiz tudo o que eu quis, mano Com grana, sem grana Sempre tem um jeito, tá ligado? Mano, eu já cheguei a viajar 1500km com 5 reais no bolso Tipo, não é grana não, mano Era tipo liberdade de viver mesmo, tá ligado? E aí, esse é um ponto Eu não me vejo Tendo... Privando minha liberdade Acho que o ponto dois, mano É uma questão biológica minha mesmo Biológica Tu é um cara poligâmico Sou E não somos nós todos? Então, mas tem gente que é mais, né? Tem gente que tem mais química no corpo que outros Tem gente que tem mais... Tem mina que sobe pelas paredes Tem mina que é mais suave Tem cara que sobe pelas paredes Tem cara que é mais suave E qual é o teu plano? Porque tu pretende ter uma família? Não, mano Tu não pretende? Não, pai, mãe, filho, não Mas tu quer ter filho? Não, não quero ter filho Por que não? Por mim, eu já ia fazer que tu me asava já E pra outra hora Por que tu não quer? Mano, porque eu acho que filho Se você botar na ponta do lápis também Fazer uma análise racional e séria sobre filho Apesar de todo mundo romantizar Filho e filho é minha alegria Eu nunca, nossa, fui tão... Mano, eu acho que é romantização pura Parar de ter filho Eu vou arrumar uma treta desgraçada Mas eu acho A minha perspectiva é essa Eu acho que você passa mais momentos tristes E na merda Do que felizes Sei lá O teu filho, os primeiros passos do seu filho Meu Deus, realização Nascimento, realização Foi pra escolinha, realização Joga bola pra caralho Realização Passou no vestibular Realização Sei lá Dez momentos da sua vida Que você vai ficar tipo Um pico realmente Que é incomprável Se você não tivesse filho Você não teria aquele Aquele pico de felicidade E o resto? E os outros 20 anos? Tá ligado? É uma conta que eu faço Mano, teu filho Sei lá, os primeiros dois anos O teu filho é um Eu não vou falar Eu vou arrumar treta, mano Mas o seu trabalho por dois anos É basicamente não deixar o teu filho Cair do sofá e bater a cabeça no chão Sim Você fica dois anos fazendo isso Cara, mas aí Onde que tá o teu Deus E a tua mística nisso aí? Porque no sentido da vida No plano É deixar o resto, né? Não, eu não vejo Assim eu não vejo Mas tem que ter Pra você Não, pra mim não Pro Deus geral Tem que ter É o sentido da vida Ou não Então, aí que tá É o sentido do gênio O gênio quer se perpetuar É sem percepção É sem percepção Tipo, a sua percepção Pode ser essa A minha não Pode mudar? Claro Não é regra Você não é um cara diferente De quando você tinha 20 Mas tipo assim, como é que eu vou te dizer É a tua percepção Mas não é a tua percepção sobre o ser humano É a tua percepção sobre ti mesmo Sobre mim mesmo A pergunta foi Por que você nunca namorou? Entendi Entendeu? Eu nunca namorei por esses motivos E eu escuto Tipo, eu falo isso há um tempo já Eu não quero namorar Eu não quero casar nem nada E cara, desde os meus 19 A hora que você conhecer alguém Você vai mudar A hora que você achar a tua metade da laranja Metade da laranja, porra E a hora que você tiver um filho, velho? Então, eu não pretendo ter filho, né? E a hora que você tiver? Você tá querendo que eu engravide alguém Não, isso acontecer Aí, beleza Chave vira Chave vira É um destino Não, pode ser Mas aí a chave vira Entendeu? Nunca aconteceu E cara, eu já fiz cagadas o bastante pra acontecer Não sou um cara muito responsável, não Mas nunca aconteceu Eu acho que se acontecer, eu vira a chave Pô, tá aí um dos perigos de acreditar em destino, né, cara? Total Não, tá certo Eu não terei filhos, né? Destino, se acontecer, aconteceu Ó, semana, se acontecer comigo Nos próximos meses eu vou ficar muito puto com você Pode voltar aqui Porque você falou uma vez e aconteceu Você falou do Wesley e aconteceu Não fala que eu vou ter filho, não, velho Não, vale pro padar dentista, pô Não tive nada Cara Mas a minha pira é E, tipo Ah, é É que é meio que É o sentido básico da vida é ter filho Concordo Tipo, porque Sentido humano, né? Sentido biológico também Biológico Total A gente é feito pra isso O jeito que a gente pensa Gira em torno disso Porque o gênio quer se perpetuar Acho que tudo gira em torno do sexo, velho Acho que Freud não viajou tanto Gostou desse corte? Deixa o like Se inscreve Enquanto a gente tá aqui Tu tá apoiando a gente Daqui a pouco a gente tá com um milhão Tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein?